Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Notícias Ante as notícias deprimentes que te alcancem de inesperado, não percas a serenidade. Acalma-te para mais bem absorveres o golpe e poderes auxiliar. Vivendo num orbe de provas e expiações, é natural que, de quando em quando, acontecimentos infelizes se surpreendam. A desencarnação de um ente amado, o acidente de graves consequências, a violência de que alguém tenha sido vítima. Não acrescentes aflição às aflições que te rodeiam. Que parta de teus lábios a voz que tranquiliza, e de tuas mãos o gesto que ameniza as consequências da dor que não podes evitar. Mensagem extraída do livro, com cinco pães e dois peixes, de autoria de Irmão José, pelo médium Carlos Baccelli. Paz e bem. Música 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 Legenda Adriana Zanotto